E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Você participa das ações de marketing que os canais disponibilizam para você participar? Se você não participa ou se você participa, fica comigo nos próximos minutos que eu vou falar um pouquinho da importância dessas ações e o quanto que a gente tem que ficar ligado nelas. Valeu! Bom, antes da gente falar da importância de participar das ações de marketing, eu quero falar para você da importância de você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e se você gostar, deixar o seu like aí no vídeo porque isso ajuda a gente a balizar o conteúdo que a gente está fazendo para você, tá certo? E ao mesmo tempo a te entregar esse conteúdo. Agora vamos falar do que interessa, né? Se você... Nós estamos passando por um momento também de virada dentro dos canais do Marketplace aonde a gente tem canais que permitem que a gente participe de ações e onde nós temos canais que não permitem que nós participemos de ações, tá certo? Quando a gente analisa as ações de marketing, a gente tem, por exemplo, Magazine Luiza com, tipo, sem ter assessores de conta, mas atendendo a todos de maneira igual. E quando eles fizeram isso, automaticamente eles permitiram que todo mundo participasse de ações. E aí vai da nossa parte participar. Dentro do painel do IntegraCommerce, né? A gente tem ali a aba Campanhas e Magazine Luiza. E dentro dessa Campanhas do Magazine Luiza você tem diversas ações com data limite de corte para poder enviar os seus produtos, tá certo? Então, por exemplo, dia 18, data limite de corte foi para o dia dos pais. Então você tem sempre datas de limite e ela te fala de qual período a qual período que a ação vai continuar. De forma simples, você informa qual que era o preço que você estava fazendo, o preço que você quer fazer e qual que é o SKU que vai para a ação, tá certo? Existem algumas particularidades de algumas plataformas, mas aí cada caso você consegue visualizar. Uma outra questão interessante aí que a gente tem de ações são as ações da B2W. A B2W começou esse movimento liberando para que todo mundo pudesse participar de ações e hoje ele é o canal que mais faz ações. No caso da B2W, a gente tem ações voltadas para o aplicativo, ações voltadas para o site normal, ações voltadas para as três marcas em épocas diferentes, tá certo? E situações de ações diferentes. Então quando você for participar de ações na B2W, você tem que participar de todas as ações possíveis ali que existirem dentro dos limites dos percentuais de desconto e tudo mais. Existe uma estratégiazinha para fazer sobre isso e eu vou falar para vocês depois. Quando a gente fala de mercado livre, a gente está um pouquinho limitado em participar de ações de marketing porque não existe um canal onde você consegue participar de ações que acontecerão e sim as contas assessoradas estão mais limitadas e com isso a gente também ficou mais limitado de participar das ações. Só que quando a gente fala, tá certo? De realmente participar, as pessoas não participam tanto das ações como deveriam quando a gente fala aí de Magazine Luiza e da B2W que estão dando essa liberdade para serem feitas as ações. Se você analisar, o Magalu também lançou o Clube da Lu, que é um clube de compras, onde você tem compradores que fizeram três compras ou mais passam a pertencer ao Clube da Lu. E nós, vendedores, podemos mandar ofertas exclusivas ao Clube da Lu. Tem que ser diferente do que está sendo feito dentro do site. Agora vamos lá, alguns pontos, quase espirrei aqui. Alguns pontos que a gente pode considerar, tá? O ideal é que a gente nunca esteja com o nosso preço no valor cheio, né? O nosso valor de venda no nosso valor cheio quando a gente fala de atuar dentro desses marketplaces que permitem que a gente atue com ações. Por quê? Senão quando chega a ação a gente não tem margem para poder praticar algum tipo de desconto. E o canal quer o desconto, tá certo? Então, se você não tem margem para praticar, já vai trabalhando um preço diferente e vai trabalhando um preço na ação, nas ações, né? Você sempre trabalha aquele preço diferenciado, tá? Por quê? Porque os produtos que são exibidos em ações vão ter mais visualizações. Então, se você quer participar das ações, você vai ter que estar nas ações, tá certo? E aí dentro das ações que são permitidas. Ah, Lê, mas quando não tiver nenhuma ação vigente, o que eu faço? Você pode manter uma promoção ativa, no caso, por exemplo, da B2W, aleatória. Você consegue criar a promoção que você quiser no seu produto e eles sugerem as ações que vão acontecer. Tanto de cashback, as ações que você paga e ele paga também, as ações que só ele paga, as ações que só nós pagamos. Então, você tem que ficar ligado quando você for montar a tua ação e montar a tua precificação. Mas a gente tem que aproveitar das condições de marketing que os outros canais estão dando pra gente também pra fazer os nossos anúncios e as nossas campanhas. Lembrando que sempre é interessante você manter as suas campanhas ativas. Como eu falo pra todo mundo, e nós tivemos até no B2W Summit uma oficina sobre isso, que era sobre fazer Facebook Ads, por exemplo, voltado pra Marketplace. Tá certo? Ano passado a gente fez o investimento de R$35 mil em Facebook Ads voltado pra Marketplace. Tá certo? Visando posicionar, ganhar relevância do anúncio e aí sim poder desempenhar um papel interessante dentro dos canais. Então, participe das ações de marketing. Deixa aqui embaixo pra mim qual experiência que você tá tendo com as ações de marketing, tá? Eu não trouxe nenhum específico aqui, porque isso muda todo, toda semana. Você tem que entrar pelo menos duas vezes por semana pra visualizar as ações de marketing que existem, poder se programar, tá certo? Não é venda garantida, mas é sim um direcional que ajuda a gente a balizar se aquele item pode performar melhor ou não dentro do canal. Mais uma vez, quando você for mandar um item pra ação, igual eu falei pra selecionar o item pra mandar pra publicidade Ads, pra fazer Ads dentro dos canais, no outro vídeo, aqui eu volto a falar que não adianta mandar oferta ruim, não adianta mandar oferta fantasiosa. Se você não tiver competitividade, se a sua oferta realmente não tiver boa, ela vai ser só mais uma oferta e só mais uma oferta não vai vender, tá certo? Então, deixa aí pra mim, deixa o seu like se você gostou, me fala se você participa das campanhas, qual o resultado que você tem tido e vamos pra cima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!